. TV Aparecida vai exibir novela O Direito de Nascer em 2018. . A TV Aparecida definiu O Direito de Nascer, versão apresentada pelo SBT em 2001, como substituta de A Padroeira e sua estreia está marcada para o dia 14 de fevereiro. . A exibição é decorrente de uma parceria com a JPU, de José Paulo Valoni, que já produz outro programa da casa, O Chefs em Ação. . Essa investida reforça a abertura do canal para parcerias de conteúdo e dará continuidade ao hábito de consumo de teledramaturgia criado a partir de A Padroeira, história cedida pela Globo. . Desde o início de A Padroeira percebemos o quanto o gênero da teledramaturgia faz parte da cultura brasileira e da rotina dos nossos telespectadores. . Por isso, buscamos histórias que cativem o nosso público e, ao mesmo tempo, agreguem valores. . . A novela O Direito de Nascer é uma história mundialmente conhecida que mostra uma realidade de desrespeito e a necessidade do perdão. . Esperamos que os nossos telespectadores gostem desta história e possam refletir sobre a importância dos relacionamentos humanos e familiares, destaca seu diretor de programação, Padre William Betonio. . A novela de 125 capítulos é uma adaptação da radionovela homônima cubana escrita na década de 1940 por Félix B. . Caginete, e apresentada no Brasil em três outras versões. . . Dirigida por Roberto Tauma, reúne no elenco Guilherme Ina Guimli, João Viti, Luiz Guilherme, Sinetia Benini, Elayne Cristina, Valéria Alencar, Marcelo Mansfield, Neco Villa-Lobos, Milim Cortaz, entre outros. . 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